O terremoto de magnitude 7,6 que atingiu a Caximira paquistanesa em outubro de 2005 matou mais de 73 mil pessoas, feriu quase o dobro e deixou 4 milhões de desabrigados. Uma década se passou e a região ainda não se recuperou. Muitos ainda mantêm a esperança de encontrar seus entes queridos desaparecidos. Já se passaram 10 anos desde que um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a Caximira paquistanesa. Mas lembrar a filha ainda traz lágrimas aos olhos desse casal. No dia do desastre, Nazish Nas, de 16 anos, foi para a escola e nunca mais voltou. Nós fomos até lá depois do terremoto em busca de nossa filha, mas não encontramos nem ao menos seu corpo ferido. Ainda estamos procurando por ela, conta Gunas Bibi, mãe da jovem desaparecida. O pai de Nazish, Nazer Abassi, conta que acredita que sua filha esteja viva, mas pode ter perdido a memória. Vamos continuar com nossos esforços para encontrá-la enquanto estivemos vivos. O terremoto de 2005 foi o pior da história do Paquistão. As estimativas mais aceitas indicam 73 mil mortos e 128 mil feridos. Segundo a Cruz Vermelha, 576 pessoas foram registradas como desaparecidas depois do desastre. O porta-voz do comitê da organização, Najumu Sakib, conta que localizaram 348 pessoas, mas 79 haviam morrido. 228 casos ficaram sem solução e em 2007 encerramos as buscas. E as chances de localizar os desaparecidos são mínimas. Dez anos depois, os sinais de destruição ainda são visíveis por toda a área atingida pelo terremoto. E para muitos, tanto os bens materiais quanto as feridas psicológicas são difíceis de curar. Dez anos depois, os sinais de destruição também há alguns servem현 Catherine.